Em Days Gone, não demora muito tempo para você perceber que o governo não está muito preocupado em salvar as pessoas que sobreviveram ao surto do vírus que transformou quase toda a população em frenéticos. Quer dizer, até certo ponto do jogo, nós vimos que eles até estavam minimamente ansiosos, vamos dizer assim, para salvar algumas pessoas. Mas isso durou bem pouco, porque logo depois eles começaram apenas a tentar, sei lá, salvar realmente algumas pessoas que eram muito, muito necessárias, enquanto que o resto da população ficava de lado. Dentro do jogo mesmo, não existe nenhuma organização militar que esteja ali para ajudar a população. O que nós temos que mais se aproxima disso são os agentes da Nero, que tem apenas uma preocupação, proteger os cientistas que estão estudando os infectados. A prova disso é que em dado momento, quando eles veem que o Deacon está seguindo um helicóptero deles, os agentes atiram no Deacon como uma forma de fazê-lo se afastar. Além disso, todas as unidades médicas que serviriam para abrigar ou para ajudar pessoas que estavam doentes ou que estavam feridas, elas foram basicamente abandonadas e invadidas. E para quem não sabe, Nero é um acrônimo para National Emergency Response Organization, ou em português, Organização Nacional de Emergência ou Resposta de Emergência. A Nero, na verdade, é baseada em uma outra agência americana, que essa sim existe de verdade, que é a FEMA, ou Agência Nacional de Gestão de Emergência. O trabalho dessas agências aí é de estruturar, organizar e comandar as respostas a desastres que tenham acontecido em solo estadunidense. Mas não é qualquer desastre, tem que ser tipo alguma coisa que aquela cidade que tenha sofrido com o que quer que tenha acontecido, ou o estado inteiro, eles não consigam ajudar a população. Digamos assim, um furacão destrói uma cidade, e a cidade ali, o governo da cidade ou do condado não tem condições de ajudar todo mundo. Então a FEMA é chamada para ajudar aquelas pessoas ali. E no caso do Days Gone, é basicamente a Nero que faz isso. O problema é que eles estão ali só ajudando de novo os cientistas. Mas nos Estados Unidos existem outros tipos de organizações, como a Guarda Nacional e também os militares, os exércitos e forças armadas em geral. De acordo com o que o jogo deixa entendido, não é só o estado do Oregon que está sofrendo com esse vírus. É pelo menos o país inteiro. Logo, tanto a Guarda Nacional, assim como o Exército Americano, estariam mais preocupados em matar o maior número de infectados ao redor do país, e principalmente em locais com uma densidade populacional maior. Como é a cidade de Farewell, que é a cidade vizinha onde o jogo se passa, e é onde começam ali os flashbacks dos primeiros momentos, logo após o surto do vírus, que de novo, transforma todo mundo em frenético, ou quase todo mundo, né? Agora, especificamente, se alguém da Guarda Nacional ou das Forças Armadas chegaram na cidade onde a história de Days Gone se passa, eles facilmente poderiam ter sido mortos, se não nas primeiras semanas após o surto, pelo menos nos primeiros meses. Ou eles poderiam ter simplesmente sido evacuados para outros locais e nunca mais retornaram. Vale lembrar que a gente vê uma ponte que serviria de ligação da cidade com outros locais, só que essa ponte foi destruída. Então, realmente, não tinha como as pessoas dali praticamente saírem daquele local, e também não tinha como ninguém ir para lá, né? Basicamente, foi feito para se virem aí, porque a gente do governo não vai ajudar ninguém. Governo barra Forças Armadas. Enquanto, então, os militares, né, as Forças Armadas e a Guarda Nacional estavam tentando matar o maior número de infectados, a Nero, os agentes da Nero, melhor dizendo, estavam preocupados em questões ligadas à saúde, como manter as unidades médicas móveis e campos de refugiados que, bom, não duraram muito tempo. A polícia também é claramente inexistente, tanto que ao redor do mapa nós vemos inúmeros veículos abandonados. Se a gente tratar algo que o Iron Mike disse como verdade absoluta, ele deu a informação ao Deacon que tudo ao leste do estado do Mississipi havia virado cinzas. Ou seja, isso inclui Washington DC, e aí a gente não sabe, né, se o presidente estava lá, ou se ele tinha ido para algum lugar, para um bunker super secreto, ou, sei lá, estava na Estação Espacial Internacional. Mas se o presidente e todo o governo americano tiver virado frenético, nós podemos imaginar que o que resta aí de Exército, Guarda Nacional e até mesmo a Nero esteja sendo controlado por um governo tapa-buraco. É possível também que a própria Nero seja a única e última organização federal restante no universo de Desgonne, pelo menos ali nos Estados Unidos. E talvez o plano da Nero seja deixar toda a população morrer, enquanto eles vão estudando os frenéticos, para quando eles tiverem todas as informações possíveis, destruir todos os frenéticos, e também os humanos que estiverem vivos, e eles ficarem como governantes do universo, e aí é bem idiota essa ideia, porque só vai ter eles, e, nossa, eu sou governante de um lugar que só tenho eu. Que maneiro. Bom, mas essa é a minha ideia de onde está o governo e as forças armadas dos Estados Unidos nesse universo de Desgonne. Agora que você terminou de ver esse vídeo, que tal dar uma olhada nesse aqui, onde eu falo sobre os easter eggs de Siphon Filter dentro de Desgonne. Acreditem, tem muito mais do que vocês podem imaginar.